Olha, a Dimari Imóveis Planejados tem 48 anos de tradição no país e aqui em São José dos Campos você encontra uma, claro, com 19 anos de experiência. E André, a pessoa chega aqui com a sua planta de apartamento ou do seu escritório, como é que funciona? Simples. Marca um horário com o nosso projetista, ele irá até a sua casa, pega todas as medidas, faz o projeto do seu sonho, do jeito que você quiser. Com toda a linha de laca, acessórios e a qualidade que só a Dimari tem. Uma coisa que ele quer saber também é o pagamento. Pagamento 12 vezes sem juros pela loja ou 36 vezes no ConstruCard. Tá fácil, né? É só você vir pra cá. Qual é o endereço? Avenida Barbacena, 245 Jardim Esmênia. 3902-3885 é o telefone. Corre pra cá, Orçamento Sem Compromisso, é só chamar ele ali. Vem.